Volta aí no canal, vai entrar lá 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 no canal. Vamos que vamos então rapaziada. Quem começa? Barca. Sofia começa, vigiou com a mão pra cima. Aloado meu parceiro, é tudo. Mocionado. Joga lá no alto não comigo, pra gente ler. O que ganha a patilarina é panela e nem suporte, isso é batalha da onde? Vem, 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 vem. A gente entra essa panela, pra ela assistir sua morte. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Bota ele, cara. Bota ele, cara. Que é norte, cara. Que é norte, cara. Vem, 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 vem. Mano, hoje eu mostro pra norte que isso é piada. E honestamente, pra mim, você não muda nada. Eu faço a rima bem elaborada. Mostrando que no final de tudo eu não vou te fazer de escada. Mas eu piso em cima, faço rima pra matar MC. Pra você entender que eu sou a melhor fazendo free. Eu sei que o freestyle abre minhas asas. Se fosse pra ser fácil eu nem saía da minha casa. Eu gosto, é no desafio, na batalha. Amassando esses famosos que aqui é canalha. Não me importar o nome, porque eu não sou burra. Você pode ser quem for que vai cavar tomando surra. Nossa, é a melhor não mandou uma rima de nível. Não é difícil, a diferença é do difícil pro impossível. Porque você não vai ganhar de mim e você sabe. Porque eu sou bem melhor quando o assunto é freestyle. Você me desafiou, é verdade. Não deu a arma na mão do assassino. Deu a bomba na mão do Bin Laden. Ae, já era sofiado, você vai perder. Você acha que vai ganhar, mandando rima clichê. Ah não, ah não, nem clichê que você mandou. O seu round de ataque é que você só publicou. Só se auto afirmou. Aí mano, no momento, você não tem talento. Só tem dentro do seu pensamento. Bate palmas, família, por gentileza. É, tá ligado, jurados? 3, 2, 1, 3, votos para Basque. Basque é o A0, nada está perdido. O QTB não começa. E tudo que vai, volta. Vamos ver se volta a Viginal, 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 Viginal com a mão pra cima. Joga a mão lá em 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 cima. Mas eu respeito a sua caminhada Mas é difícil, mano O MC na minha frente não vim me levar pancada Porque eu defendo meu cinturão Porque você sabe, o Vasco é legal demais Mas eu não tô falando nem dos ilusões Sou Joe Jones, eu perco por bater demais Cê entendeu? Por descalcificação Sou tipo um MC, daí eu tenho uma missão O rap me escolheu porque eu aguento ser real E a realidade eu tô passando pros irmãos Eu passo a realidade E a realidade que tá na fronteira e também tá na endola Eu sou o MC, daí eu aguentei ser real Aguentei ser real e hoje eu tô ganhando em dólar Você tá ganhando em dólar E eu entendi porque eu também tenho a minha caminhada E se eu achasse você é uma piada Francamente, mano, eu nem te desafiava Só que quando você fala que é arma na mão do Bin Laden Cê toma um pé na bunda Eu já derrubei as torres gêmeas Tô derrubando a primeira, pode trazer a segunda Também chegou aqui como uma bomba Porque a Sofia, ela faz o freestyle improvisado Com certeza nessa batalha que eu não sou tonta Você tem que entender, meu parceiro Você tem sua caminhada e eu tenho a minha Você teve sua estrada e veio com um cristal É o cinturão que eu conquisto sozinha Você por isso aqui se fodeu Tem cinturão, eu vou conquistar o meu E é por isso que cê termina essa batalha ali Conversando com Deus Você tem seu cinturão E eu entendo, mas mando você se foder Eu vim aqui acabar com o seu sonho Destruir aquilo que cê quer defender Bate de palma, batalha o Danok É, é, girados Três, dois, um Três votos Basque Basque passaram de fase Muito barulho, passou o ferro, rapaziada